Um número decimal sendo dividido por outro número decimal. Quando eu tenho divisão de números decimais, eu tenho que transformar esses números decimais em números inteiros, certo? Como que eu transformo um número decimal em um número inteiro? Eu tenho que movimentar a minha vírgula. Então, se a minha vírgula está no meio do meu número, eu tenho que levar essa vírgula até o final do meu número, certo? Então, o meu número só vai ser inteiro quando a minha vírgula parar aqui. Da mesma forma aqui. Esse meu número aqui só vai ser inteiro quando essa vírgula aqui parar aqui no final, tá? Então, eu vou ter que movimentar essa vírgula. Lembrando que quando a gente movimenta a vírgula numa divisão, a mesma quantidade de casas que eu movimentar no meu dividendo, eu tenho que movimentar no meu divisor. Então, se eu vou andar duas casas decimais aqui, eu tenho que andar duas casas decimais aqui. Se eu vou andar uma casa decimal aqui, eu tenho que andar uma casa decimal aqui. E assim sucessivamente, tá? A mesma quantidade de casas que eu for andar no dividendo, eu tenho que andar no divisor também, tá bom? Então, como aqui eu tenho duas casas, e aqui eu só tenho uma casa, eu vou andar a quantidade maior. Então, eu vou ter que andar duas casas, tá bom? Então, eu vou andar duas casas aqui, e vou andar duas casas aqui também. Como que eu posso andar com as minhas... Como que eu posso andar essas casas? Como é que eu posso movimentar essa minha vírgula? Eu só movimento a minha vírgula quando eu multiplico ou divido alguém, certo? Ou eu vou multiplicar 10, 100, mil, 10 mil e assim sucessivamente, ou eu vou dividir por esses mesmos valores, tá bom? No caso aqui, como eu quero andar da esquerda para a direita, eu vou multiplicar. Eu vou multiplicar pela quantidade de casas que eu tenho que andar. Se eu quiser andar apenas uma casa, eu vou multiplicar por 10. Se eu quiser andar duas casas, eu vou multiplicar por 100. Se eu quiser andar três casas, eu vou multiplicar por mil. Se eu quiser andar quatro casas, eu vou multiplicar por 10 mil. E assim sucessivamente, tá? Então, aqui, como eu quero andar duas casas, eu vou multiplicar aqui, ó, por 100. Então, qual vai ser o meu número aí? Eu vou ficar com 324 que divide 120. Ué, professora, mas por que 120 se em cima tá 12? Lembra que aqui a gente andou duas casas? Então, aqui, ó, eu tenho que andar duas casas também. Então, aonde não tem nada, eu acrescento o zero. Então, eu fiquei com 324 que divide 120, ok? Então, aqui vai ser 2, né? Porque 2 vezes 120 vai dar 240, certo? Porque se eu multiplicar por 3, eu vou ficar com 360. 360 é maior do que 324, né? Então, vai ter que ser por 2, que é 240. Então, 324 menos 240 vai sobrar aqui 84, certo? 84 é menor do que 120. O que que a gente tem que fazer quando aqui, ó, o número que seria o meu resto é menor do que o 120? Eu acrescento o zero aqui e no meu coeficiente eu coloco a vírgula, né? Então, coloquei a vírgula aqui e o zero aqui. Agora, eu vou fazer essa conta normalmente, tá? Então, vamos fazer 220 vezes 5, vai dar 600, ainda é pouco. Então, 120 vezes 7, vai dar 840, certinho. Então, aqui, ó, vai ser por 7. 7 vezes 120, vai ficar 840, 840 para 840, nada. Então, a divisão de 3,24, que divide 1,2, é igual a 2,7. Acabei a minha divisão, tá bom? Então, agora aqui. Agora, eu tenho 1,32, que divide 0,2. De novo, eu vou olhar as casas decimais que eu tenho antes da vírgula. A mesma quantidade de casas que eu andar no dividendo, eu tenho que andar no divisor. Qual é a maior quantidade aí que eu tenho antes da vírgula? Essa daqui, né? Aqui, ó, eu tenho 2 números antes da vírgula e aqui eu só tenho 1. Então, eu vou ter que andar com a vírgula sempre o número maior, né? No caso, a quantidade de casas maior, não é isso? Então, ó, aqui eu tenho 2 casas e aqui eu tenho 1. Então, eu vou ter que multiplicar aqui, ó, por 100, porque 2, no caso, é maior do que 1, certo? Então, aqui eu vou ficar com 132, que divide quanto aqui, ó? Vou andar 1, 2, certo? Então, eu vou dividir por 20. Aqui eu vou andar 2 casas, então, vou ficar com 132, que divide 20. O número mais próximo aí vai ser 6, certo? 6 vezes 20 vai ficar igual a 120. 120 para 132 vai sobrar 12, certo? Então, o 12 é menor do que o 20, não é isso? Então, eu vou acrescentar o zero aqui, do outro lado a gente acrescenta a vírgula. 120 para 20 vai dar 6. 6 vezes 20 vai dar exatamente os 120, certo? Vai dar exatamente os 120, que vai dar aqui, ó, zero. Acabei a minha conta. Então, 1,32 que divide 0,2 é igual a 6,6. Acabei aí a minha divisão. Agora, nessa daqui de baixo, agora eu tenho 4,5, que divide 0,5. Eu tenho 1 casa decimal aqui e 1 casa decimal aqui. Então, eu tenho 1 casa decimal em cada. Eu vou ter que multiplicar aqui, então, por 10, não é isso? Porque eu só vou andar, ó, 1 casa aqui e 1 casa aqui, tá bom? Então, eu vou multiplicar por 10. Então, eu vou ficar com 45, que divide 5. 45 que divide 5 vai dar 9. E deu zero. Acabei aí a minha conta. Bem simples essa, né? Agora, essa daqui, eu tenho 5,43 que divide 0,03. Eu tenho 2 casas decimais aqui e eu tenho 2 casas decimais aqui. Então, eu vou ter que multiplicar aqui por 100. Então, eu vou ficar com 543, que divide, ó, vou andar 1, 2, então ele vai dividir 3, né? Porque 0 antes do número não faz diferença. Então, aí, eu vou dividir por 3. Então, vamos lá, ó, 5. 5 para 3 vai dar 1. Sobrou 2. Coloquei o 4 aqui. 24 para 3, 8. Que vai dar 24, então vai dar 0. Coloquei o 3. 3 para 3 vai dar 1. 1 vezes 3, 3 para 3, nada. Acabei aí a minha conta. Então, 5,43 que divide 0,03 é igual a 101. Acabei, então, a minha conta.